Mesmo quando o orçamento está apertado, o brasileiro não dispensa o cuidado com a beleza. Neste salão, com oito funcionários, são atendidos em média 50 clientes por semana, todos declarados na Relação Anual de Informações Sociais, a chamada RAIS. O documento, encaminhado ao Ministério da Economia pela proprietária do salão, reúne informações da empresa, quantidade de empregados e as ocupações de trabalhadores. Assim como a Inês, pessoas com CNPJ ativo na Receita Federal precisam fornecer informações detalhadas ao governo federal sobre os empregadores e trabalhadores formais. Os dados declarados na RAIS servem para o planejamento governamental nas áreas econômica e social, o que resulta em melhorias para os trabalhadores e empresas. Para o trabalhador, um primeiro momento é que a RAIS é fonte de direito. Ali você conta tempo de serviço e serve para você comprovar tempo de serviço para a aposentadoria. Então ele é fonte de direito. Além disso, é fonte de direito também para receber o abono salarial. Aqueles trabalhadores que se encontram na faixa do abono salarial, se não estiver constando na RAIS como comprovante de que ele esteve naquela faixa salarial e teve aquele vínculo durante o ano, ele não vai conseguir receber o abono. No ano passado, 8 milhões e 500 mil empresas públicas e privadas repassaram informações para a RAIS. Foram informados 67 milhões de vínculos por essas empresas. Este ano, um pouco mais de 4 milhões e 500 mil declarações foram enviadas. A empresa que não entregar até o prazo, dia 5 de abril, está sujeita à multa que vai de 425 reais a mais de 42 mil reais, a depender do tempo e do número de funcionários registrados. Todas as empresas, todas as instituições que possuem um CNPJ, a configuração de uma identificação de pessoa jurídica, tanto no setor público quanto no setor privado, têm obrigação de declarar a RAIS. Este contador explica que a declaração é feita totalmente pela internet. É simples e rápido. Hoje em dia, existem sistemas que compilam todas as informações trabalhistas necessárias para a RAIS, de uma forma em que esse sistema gere um arquivo e importe para o programa da RAIS. A proprietária do salão, do começo da reportagem, ainda não enviou a declaração, mas garante que vai cumprir o prazo. Fazer é sempre bom manter em dias, porque sempre o governo nos cobra. Então, a gente tem por obrigação de cumprir com as nossas leis. Obrigado. Obrigado.